Tudo o que tenho lido sobre o movimento de 1964 divide-se nas seguintes categorias. a. Falsificação esquerdista, camuflada ou não sob aparência acadêmica, respeitável. d. Apologia toasca e sem critério, geralmente empreendida por militares que estiveram de algum modo ligados ao movimento e que têm dele uma visão idealizada. Toda essa bibliografia somada não tem valor intelectual nenhum. serve apenas de matéria-prima, muito rudimentar, para um trabalho de compreensão em profundidade que ainda nem começou. Para esse trabalho, a exigência preliminar, até hoje negligenciada, é distinguir entre o golpe que derrubou João Goulart e o regime que acabou por prevalecer nos 20 anos seguintes. Contra o primeiro, nada se pode alegar de sério. João Goulart acobertava a intervenção armada de Cuba no Brasil desde 1961, estimulava a divisão nas forças armadas para provocar uma guerra civil, desrespeitava cinicamente a Constituição e elevava os gastos públicos até as nuvens, provocando uma inflação que reduzia o povo à miséria, da qual prometia tirá-lo pelo expediente enganoso de dar aumentos salariais que a própria inflação tornava fictícios. A derrubada do presidente foi um ato legítimo, apoiado pelo Congresso e por toda a opinião pública, expressa na maior manifestação de massas de toda a história nacional. Sim, a marcha da família com Deus pela liberdade foi bem maior do que todas as passeatas subsequentes contra a ditadura. É só ler os jornais da época, os mesmos que hoje falsificam sua própria história, e você tirará isso a limpo. O clamor geral pela derrubada do presidente chegou ao auge em dois editoriais do Correio da Manhã, que serviram de incitação direta ao golpe. Sob os títulos Basta e Fora, foram ambos escritos por Otto Maria Carpó, um escritor notável que depois se tornou o principal crítico do novo regime. Por esse detalhe, você percebe o quanto era vasta e disseminada a revolta contra o governo. O golpe não produziu diretamente o regime militar. Este foi nascendo de uma sequência de transformações, quase golpes internos, cujas consequências ninguém poderia prever em março de 1964. Na verdade, não houve um regime militar. Houve quatro regimes muito diferentes entre si. 1. O regime saneador e modernizador de Castelo Branco. 2. O período de confusão e opressão, que começa com Costa e Silva, prossegue na junta militar e culmina no meio do governo Médici. 3. O período Médici propriamente dito. E 4. A dissolução do regime, com Geisel e Figueiredo. Quem disser que no primeiro desses períodos houve restrição séria à liberdade, estará mentindo. Castelo demoliu o esquema político comunista sem sufocar as liberdades públicas. Muito menos houve, nessa época, qualquer violência física, exceto da parte dos comunistas, que praticaram 82 atentados, antes que, no período seguinte, viessem a ditadura em sentido pleno, as repressões sangrentas, o abuso generalizado da autoridade. O governo Médici é marcado pela vitória contra a guerrilha, por uma tentativa fracassada de retorno à democracia e por um sucesso econômico estrondoso. O Brasil era a 46ª economia do mundo, subiu para o 8º lugar na era Médici, caindo para o 16º de Sarney a Lula. Geisel adota uma política econômica socializante, da qual pagamos o prejuízo até hoje, tolera a corrupção, inscreve o Brasil no eixo terceiro mundista anti-americano e ajuda Cuba a invadir Angola, um genocídio que não fez menos de 100 mil vítimas, o maior dos crimes da ditadura e o único autenticamente hediondo, contra o qual ninguém diz uma palavra porque foi a favor da esquerda. Figueiredo prossegue na linha de Geisel e nada lhe acrescenta, mas não se pode negar-lhe o mérito de entregar a rapadura, quando já não tinha dentes para roer-la. É uma estupidez acreditar que esses quatro regimes foram, formem, unidade entre si, podendo ser julgados em bloco. Na minha opinião pessoal, Castelo foi um homem justo e um grande presidente. Médici foi o melhor administrador que já tivemos, apesar de mau político. Minha opinião sobre Costa, a junta militar, Geisel e Figueiredo, não pode ser dita em público sem ferir a decência. Em 1964, eu estava na esquerda. Por 20 anos odiei e combati o regime, mas nunca pensei em negar suas realizações mais óbvias, como hoje se faz, sem nenhum respeito pela realidade histórica, nem em ocultar por baixo de suas misérias os crimes incomparavelmente mais graves praticados por comunistas que agora falseiam a memória nacional para posar de anjinhos. Legenda Adriana Zanotto